Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro, sou Cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar mais novas informações do live action de Minecraft. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. O perfil do jogo Minecraft no ex-antigo Twitter publicou um vídeo nesta sexta-feira dia 17 de maio deste ano para comemorar o aniversário de 15 anos da franquia. No conteúdo, os atores Jason Momoa e Jack Black, protagonistas do live action, criando memórias desde 2009, diz a legenda da publicação. No vídeo, os atores se deparam com um bolo de aniversário construído nos gráficos do jogo. Meu Deus, é o aniversário de alguém? De quem é? Questiona Momoa. O live action de Minecraft será dirigido por Jared Haas e tem estreia marcada para 4 de abril de 2025. Até o momento não foram divulgadas informações sobre o enredo do longa-metragem. Pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as indicações contra a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e no botão onde está escrito inscreva-se, você clica e também clica no sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo. E pessoal, e é de graça. Pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo e até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!